Salve, salve galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Igor Doro, eu sou o organizador do Game End Player e tô aqui pra falar um pouco o que é o Game End Player. O Game End Player é um feirão de venda e troca de jogos e consoles usados. Você pode estar vindo aí, trocar seus jogos, seus consoles, com outro jogador, tudo de dono pra dono, sem intermédio. O Game End Player vai rolar sorteio de brinde, vai estar também tendo concurso cosplay. Pra quem gosta de cosplay, faz cosplay, fica todo mundo convidado a participar aqui do nosso evento, do nosso concurso cosplay. E vai ter também um campeonato de Street Fighter V. Ah, e se você acha que você é bom no Street Fighter V, tem um recado do nosso amigo Rafael que ganhou o ano passado. Fala aí, Rafael! Estou aqui pra desafiar você, se acha bom no Street Fighter V, a vir participar do campeonato em Monte Aprazível Games End Player, 4ª edição. Se acha bom mesmo, esse troféu é meu, ganhou o ano passado e nós se encontra lá. Valeu! É isso aí, galera! E fica o recado aí, o convite pra todo mundo a vir participar, conhecer o Game End Player. Ah, e pra quem puder, tá trazendo um quilo de alimento não perecível, essa arrecadação será doada à entidade carente aqui da nossa cidade. Espero vocês, o evento tá quase aí chegando, dia 2 de junho. Espero todo mundo aí, um forte abraço aí, galera! Tchau, tchau!